Oi aia 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 a produção aí a sua mãe tá em casa ainda se faz tomando cafezinho comer ai a gente tá no cafézinho quase todo dia produção cara diretor já me tomou o salário a gente que começa a passar vocês nunca me fala nada pelo amor de Deus cara não tem aquele botãozinho vermelho lá de caramba aí gente pelo amor de Deus aqui é o acúmulo da pobreza mesmo eu só ria que aí porque ele pode nada a gente de casa se você quer eu aqui de paraquedas não sabe o que tá o que está acontecendo bom bem-vindos ao Pelados largados e pelados é um reality show que está acontecendo aqui na nossa televisão na sua na sua telinha aí e caso você queira ver os episódios anteriores ou novos episódios se inscreve no canal e vamos lá quero saber se você é bom de matemática porque aqui a gente vai nos inteligentes sabe eu não sou muito 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 bom em quanto é 6 mais 7 eu acho que é 14 14 na produção não importa também não importa eu tô de férias eu tô de férias não preciso fazer conta mas enfim quando eles viram na última vez que ela sabe aquela garota que é das minhas tá tentando dar em cima do Jotinho acho que ela quer engravidar dele e pedir pensão depois foi o que eu fiz três vezes mas enfim ai coisas acontecem nessa aí eu sabe teve aquela menina que morreu também a pimpolha repolha aí não gostava dela mas enfim galera aí espero que vocês gostem desse episódio de hoje se inscreve no canal que se não for inscrito assistir os outros episódios que no episódio anterior aconteceu uma coisa você sabia que tem uma recutada se inscrever não sei alguma coisa de jennifer só assisti lá bem maneiro aí foi ele que compõe estado de ciência aí e outra coisa também ai que susto gente tem uma barata aqui atrás de mim tá ai caramba não vai descer barata nesse lugar dessa ilha gente esse calor só corre preciso de um colé ai enfim agora eu vou sair aqui comigo né com a pimpolha vocês vão aí com as câmeras aí tá bom gente tchauzinho ai 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 eu queria entender por que que até até anda sei lá primeiro ela vem me beijar depois ela vem com coisa de dançar funk do nada depois disso eu só consigo pensar nela sei lá parece que ela é uma sereia sabe uma sereia que me hipnotiza mas ela tá bonitinha né às vezes ela é muito legal ela me ajuda bastante me ajuda até a suportar o Thales tenta separar quando a gente tá tentando brigar mas o Thales também é outro cara que independente das loucura dele é um cara da hora né eu tenho que pensar nele também ai 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 mas sei lá até é eu acho que eu namoraria com ela assim né mas sei lá talvez ela nem queira isso talvez ela só tava querendo mostrar mesmo que ela sabia dançar que ela sei lá que ela que ela fez aula de dança que ela só queria me deixar feliz Igual a Pimpolha fazia Que a Pimpolha veio me dar um beijo Ela não veio me dar Será que a Pimpolha gostava de mim? E foi por isso que ela foi atrás do Tales Pra tentar me deixar feliz Sei lá Tá, eu vou voltar lá pra casa Conversar com o pessoal, ver o que eles estão aprontando Porque esses dois quando somem Assim, né? Eles estão aprontando nessa ilha Essa ilha aqui, eu queria voltar logo pra casa Não aguento mais ficar aqui Mas depois que eu voltar vai ser tenso Eu vou sentir saudades do pessoal O Tales é do Rio de Janeiro E eu sou de Sergipe Até a terra de São Paulo Então vai todo mundo se separar Sei lá Mas eu espero ver eles na cidade Pra gente ir lá no shopping Pra gente dar rolê, fazer outras coisas da hora Ai, cadê o Tales? Milagre de não estar brincando com essa galinha dele Com a Robertinha Pula, pula Pula nas camas Ah, Liz Vai ele pular cima da minha Que você vai quebrar Se tá gordo Que que é bela aqui? Eu sou magro Ai, deixa Eu sou magro, gente Tem que se divertir um pouquinho nessa ilha Chato que você dá pra fazer Vai brincando com essa galinha Nossa, sei lá Se não tava Deixa a Roberta lá Deixa a Roberta lá Deixa a Roberta A Roberta tá ficando é gorda Isso, ela tá ficando mais gorda Que a gente Tá com muito mais que a gente Não, ela tem que correr Ai, Roberto botou um ovo, gente Gente, mas... É, pelo menos ela tá produzindo Não, peraí Ela colocou um Você não tem um galo Ah, mas ela não é um galo não, gente É o Roberto É, mas uma galinha Precisa do galo Pra colocar ovo Não precisa não Precisa Não precisa Não tem galo não Não, sai Você não tá com um galinha escondida por aí, não, né Não Já não baixa o mascote desse Aí você já tá com outro Vem, meu galinho Ela é especial Especial, especial Então já quer especial, né Não Tá Olha os dois Sai, eu vou do que o seu e vamos Eu tenho peixe Eu peguei muito peixe aqui Tem que ter salmão aqui, ó Mas não tá assado aí Tem que ter salmão aqui, ó Tem mais peixe aqui, ó Tem mais trinta peixe aí Que eu fiquei cinco horas lá Tem 29 aqui, não tem trinta não Ah, não tem Não importa Não importa Duas férias Tem carvão aqui Aqui eu vou achar peixe Pra gente Ah, mas é muito fina Eu não gosto muito a maçã também não Deixa eu Ah Peixe aqui Olha, eu vou colocar na forna Caraca, tá lotado de carvão aqui Que vocês estavam fazendo Vou Tá 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 Ai, não é Robertinha Ou é Roberta Ou Roberto Qual o nome na forna É Roberta É Robertilda Ah Não, gente Não xinga a minha galinha, não Tá Ô, Thales Olha, a gente tem que dividir as tarefas do dia de novo, né Olha só É O que que faz? O peixe tá assando aqui Tá, deixa eu guardar aqui na forna Peixe delicioso É, pega aí, ó Vou colocar aqui no baú Tá Ah Thales, olha só Eu preciso que você vai pegar madeira, tá Você tem como ir lá? Ai, porque sempre eu, sempre Ata É, eu preciso que você vá lá Eu preciso conversar agora que a teta Deixa eu matar isso Tá, Thales A Robertinha tá solta Ah, não, tá solta não Tá, o laço solto, ó Não se amarrar não Ai Ai, você bateu nela Ai, pega Eu tô sem querer, Robertinha Peguei Pega aí, Robertinha Robertinha Pega ela, Thales, aqui Boa Fica, Robertinha Vou levar pra passear comigo Tá, leva Oi, Robertinha Vamos lá, pega madeira com o pai Com o pai Ô, 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 Tete É Eu preciso conversar com você Pode falar? É, que tipo assim Eu ouvi que você Esses dias você tava, sei lá Desculpa, gente Deixa eu copiar isso aqui É, sei lá Você me beijou naquele Depois não me explicou nada Depois veio dançar pra mim E, sei lá Você tá ficando muito na minha cabeça Eu acho que eu tô gostando de você, sabe? Sério É, eu não sei Isso, não é Não dá É, é o que eu prefiro falar logo assim Do que depois deixar E, é Eu tô, eu gosto de você E eu queria saber, sei lá Rolou alguma coisa entre a gente Bom Aí depende de você Porque Eu tô aqui Então você quer? Então já que só depende de mim É por isso que tá chovendo Olha só Parou de chover Um milagre divino Tá, então é Namorados Beijos, né Assim Sei lá, né Então você vai aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, Jorney Jorney Vou te pôr aqui, tá, Jorney Vem aqui, Jorney Tá bom? O que que tá acontecendo aí? Nada não Eu tava tirando um cisco do olho dela O que é, Jorney? O que é, Jorney? Ô, Thales Vem cá Cadê a, cadê a Rafa? Eu não, fala comigo não, Jorney Eu tava tirando um cisco do olho dela Você tava pensando que era ok Não, tá Não é, Tete Eu não tava tirando um cisco do seu olho? Era do olho da boca Do olho dela É porque eu tava soprando Thales, vem cá Não é aqui Não é dentro da cabana não, né, Jorney Eu tava tirando um cisco do olho dela Que tinha entrado Vem cá, Jorney 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 E cadê a galinha? Ah, você tá falando da Roberta, né Então, tá Eu fui pegar madeira com ela Aí apareceu aquele bicho verde Comeu ela Aí eu achei o Jorney Verde na floresta Aí eu adotei o Jorney A Roberta morreu Oi, Jorney Ai, eu tô triste agora Ah, eu não tô não Eu tenho o Jorney aqui Tá, você não tá triste, cara Você viu ele crescendo Você vai, Jorney Não, ele vai jogar no Palmeiras Ele é porco Nossa, ele vai jogar no Flamengo Não, ele vai jogar no Palmeiras Porque ele é porco Ah, tá bom Mas ele não tem muito Ah, mas ele rola Ó, ó Eu tenho um pedaço dele aqui na minha mão Ó Guarda isso Senão vai ver que a gente tá comendo Olha a Jorney Olha a Jorney Não, os nove pra ele Olha a Jorney Olha a Jorney Ó, ó, tá Mas o que a gente tem que fazer A gente tem que fazer um túmulozinho Pelo menos pra ela Pra outra Tá, vamos fazer aqui, ó Ah, então não vai fazer Eu não saudade Ah, é Peraí Coloca flor aqui Bota um do céu Você tem uma terra que é marrom? Você não me encontrou Alguma terra marrom não Por aí Que é, tipo Que ela é verdinha Assim Por aí não? Ai Essa aqui eu tenho Eu tenho bastante Ai É Essa daqui mesmo É uma terra da hora Que dá pra falar Ó, pronto Aí bota Bota flores aqui E bota o nome dela Eu vou deixar você fazer isso Ai, tadinha Eu tenho umas coisinhas É, eu tenho saudade Eu não gosto daquele porco Ai Ué Mota o mato Não, deixa Tá bom Tá lotado de mato aqui Eu não quero mato não Mata a bíblia Calma aí, calma aí Calma aí Joga uma sementinha pra ela Não vai Isso Mota flor Eu vou pegar Vou dar pro Johnny Toma Johnny Você tá trocando Bota a plaquinha aqui Com o nome dela Sei lá Não tem Você não tem bom coração Caraca Mota flor Eu mais gostava mais dela Do que vocês Ela é uma flor Jardim Que meu Deus Eu era uma galinha Não um jardim Que tá uma De mais flor Do que Tá Dane Eu vou colocar tudinho aqui Pra que ela venha atrás de noite De mim Falando que eu brigasse Com o dela Não sei se galinha vem atrás dela Mas beleza Já Já Tá aí Minha plaquinha Pera aí Eu tô fazendo a plaquinha Vê a minha plaquinha Ai meu Deus Meu Deus do céu Qual que era o nome da galinha mesmo É Sei lá Aqui já Roberto Descente em Paris Descente em Paris O que? Descente em Paris Toma aí Eu faltei Sabe Foi muito tempo Que eu não vou pra escola Agora Eu tô nervoso Ai meu Deus do céu Agora eu tava Pensava que eu ia ter Tem alguma coisa Fica aí Tá Johnny Protege a casa Dos bichos verdes E quanto a vocês dois Eu vou dormir aqui no meio Tá bom Essa cama agora do meio é minha Ah ué A gente não tem nada Pra dormir junto também Ué Ué